Fala rapaziada do Legados, o Lina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Henrique Assis aqui com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre voltas importantes de jogadores que estavam no NASP e vão voltar, estarão à disposição do técnico Marcelo Cabo para o confronto de domingo. Vamos falar também aí sobre os dois jogadores que tiveram o contrato aí publicado no BID, a gente vai falar bastante sobre isso. E claro, essa provocação aí do clube do Remo para cima do seu filho, né, a gente vai conversar também um pouco sobre isso. Antes eu peço para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber suas notificações. Chegando a marca aí meus amigos dos 33 mil inscritos, 4 camisas do clube do Remo que vai sortear para vocês. Deixa o like, compartilha os nossos vídeos, é importante para o crescimento do nosso canal aí, sua interatividade, sempre comentando nossos vídeos, tá bom? Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado pela NBET 91. Mas o NBET não era só banca física que eu ia lá e fazia minha aposta, agora sim a NBET também está no ramo digital. E aqui no primeiro comentário fixado você clica e se cadastra lá, vai aparecer uma tela como essa aqui para você. Você se cadastra aí na NBET e começa aí a fazer suas apostas, tá? Lembrando que a NBET ainda está com aquela promoção ainda de você conseguir aí até 500 mil reais em apostas. Então já cadastra aí na NBET, ela tem aí uma das melhores e uma das maiores condições para você fazer suas apostas. Só uma condição também, tá meu amigo? Chegando a 150 cadastros na NBET aqui pelo Legados Unidas, nós vamos sortear uma camisa do clube do Remo dessa temporada. Não quero ver ninguém chorando depois do meu peito, hein? Não concorri a camisa, não quer se cadastrar, está aí para você, meu amigo. Se cadastrando você já está concorrendo, né? Depois não vem reclamar, chorar para mim que não tem choro não, só os 150 que estarão cadastrados. Se eu fosse você, me cadastrava e já conhece a NBET e tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, eu quero começar falando aí com vocês sobre essa provocação do clube do Remo, sadia, né? Para cima do nosso rival. E eu trouxe aqui um velho conhecido de vocês, ele está de volta, o Julinho. Calma, tu vai falar, calma. Mas, Julinho, me responde uma coisa. Estás contente do rival estar fazendo aniversário hoje? Eu não posso falar o nome aqui no canal, né? Senão os inscritos vão me xingar aqui. Mas, você está contente do rival? Lembrando que eles queriam te leiloar aí, queriam te sortear, mas aí tomaram o quadro da CBF. Vocês lembram disso? Pois é, meu amigo. Não, é verdade, é verdade sim. Nem vem com esse papo furado para cá, porque é verdade. Está aí comprovado. Vocês queriam leiloar. Queriam sim, queriam sortear aí o porquinho, porque estavam na... Aliás, eles já estão ainda na Pindaíba, né? Mas, a provocação do clube do Remo foi um vídeo aí sobre as conquistas do Remo, que foram bem pouquinhas, né? Em cima do rival. Aí, sabe o que eles fazem? Vocês lembram daquele episódio que eles fizeram gol em cima da tuna, que eles vestiram o leão. Nada a ver, né? Ganharam a tuna e vestiram o leão. É a única maneira, cara, deles zoarem, cara. É a única maneira essa, entendeu? Porque ganhar o Remo e vestir o leão dentro do estádio, vencendo o Remo, isso não acontece, né? Já faz o que? Uns 20 anos que vocês não ganham o Remo no bairro, não? Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Mas vai passar mais tempo ainda, porque o Mangueirão está voltando, né? Ai, 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 ai. O Remo ainda pediu. Vocês vão fazer a camisa comemorativa, não vão? Para a gente. Tem que fazer a camisa comemorativa. Porra, a gente surrou vocês 267 vezes. 267 vezes surramos vocês. Nunca fizeram a porra de uma camisa comemorativa para a gente. Aí, pá, mucu, para o Boca Juniors, que deu uma sorrinha em vocês. Vocês já fizeram camisa comemorativa, acendem bolo e fazem festa. E aí, para o pai de vocês, não tem homenagem? A gente está esperando, hein? Já avisei aqui, a gente está esperando. Bom, galera. Agora eu quero falar um pouquinho, né? Sobre aí, aqui, se você quer ajudar os nossos patrocinadores, você está aqui, tá? Tem serviços em gerais aqui. Todo tipo de serviço para você. E um detalhe, hein? Se você quer patrocinar aí o nosso canal, nós estamos com uma vaga ainda. Vá lá, chama a gente no Instagram, tá? Que a gente está com uma condição especial aí para fechar um plano anual, hein? Anual. Não cabe no seu bolso, tem certeza que você não vai se arrepender. Vá lá no Instagram, chama a gente aí, que a gente fecha aí, tá bom? A gente pode fechar também mensal também, se você quiser, tá bom? Chama a gente no Instagram. E eu deixo seu comentário aqui também, se você quer aí que a gente anuncie aqui o seu negócio, Tá bom? Bom, gente. Vamos falar agora sobre o time do Remo, né? Porque dois nomes de jogadores foram publicados no BID. O nome aí do atacante Canu foi publicado no BID. E do meia, lateral direito, Renan Thiago também. Por que eu falo lateral direito? Porque o Renan Thiago, assim como ele reversou bastante na copinha, na lateral direita ali, o Marcelo Cabo também colocou ele na lateral direita. Vocês perceberam que quando ele entrou, o Rony ficou mais avançado, o Renan Thiago ficou um pouco mais na marcação? Por que ele tem essa inteligência pra jogar? E eu acredito que a nossa solução aí, pra lateral direita, pelo menos provisoriamente, está aí no Renan Thiago. Porque esse Lucas Mendes, pelo amor de Deus, né, cara? E a lateral esquerda também temos que rever. Porque o Leonan não vai voltar esse final de semana. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas essa questão aí do Renan Thiago, ela é muito importante. Porque é um jogador que começa também a virar uma opção. O Luizinho não entrou, né, nesse jogo. Achei bem estranho isso. Não sei se ele está com uma lesão também. Mas o Renan Thiago teve alguns minutos aí em campo. E é muito melhor que o Lucas Mendes, tá? Muito melhor o Lucas Mendes, cara. Meu Deus do Jesus, cara. Só Jesus na causa, né? E é complicado, né? Porque o Remo contrata um lateral de 32 anos, achando que o jogador aí poderia render. E o cara nem titular no operário que foi rebaixado conseguiu. Então é aquela questão de contratações que a gente... A maioria das contratações do Bentes, eu mesmo falei aqui no canal, elas tiveram critérios, cara. Eram jogadores que estavam bem, fizeram uma boa temporada. Mas, por exemplo, o atacante, né? Jean Silva, por exemplo. Ele não teve uma temporada de destaque, assim. Esse próprio Lucas Mendes aí também não teve. O Ray Lopes é outra aposta. Então são jogadores que não estavam, não vieram de uma boa temporada, entendeu? Agora o Diego Tavares me decepciona, entendeu? É uma decepção pra mim no momento agora, de início. Porque até agora não mostrou o futebol que a gente espera. Então tem alguns jogadores aí. Richard Franco também, que fez uma temporada ótima pelo Náutico. Também não vem correspondendo aí as expectativas. Mas agora tudo pode mudar, né? O Remo agora vai jogar oficialmente. A gente espera aí que esses caras tenham um desempenho melhor do que tiveram nesses amistosos. Até porque o Remo não conseguiu vencer. Só conseguiu vencer um amistoso contra o time do Tesla, né? E os outros três foram três empates por um a um. Bom, agora bora falar um pouquinho sobre o time do Remo, né? Também sobre o time que tá jogando. Porque a preocupação da Zaga e do Marcelo Cabo é justamente essa questão do time tomar dois gols de cabeça. E o que mais chama a atenção não são os dois gols de cabeça que o Remo tomou. E sim a maneira como tomou, né? Nos últimos minutos e aí por falha individuais, né? Falha do Zé Carlos no último jogo aí contra o Cametá. E também a falha de todo o conjunto defensivo do Remo no gol lá que ele tomou daquele Moisés do Bragantino, né? Jogador horroroso que... Pra mim, esse cara tinha parado há muito tempo de jogar bola, né? Já tinha caído na Real e participado do Enem aí. Mas parece que ele tá aí jogando, inclusive meteu o gol na gente, né? Bem complicado. Agora bora falar sobre os jogadores que estão voltando, né? Porque eu já falei sobre o Leonan, já adiantei pra vocês. O Leonan não vai voltar agora nesse final de semana. Infelizmente, vamos ter que aturar a Rai Lopes de novo na lateral esquerda. É bem complicado. Já me dá até uma preocupação, né, cara? É um jogador muito fraco, cara. Meu Jesus. E, né? Dois jogadores estão voltando. Pelo menos isso, né? O Diego Ivo foi liberado pelo Naspe. Olha aí, né? Galera aí que tava já na bronca com ele. O Diego Ivo foi liberado pelo Naspe. Já pode treinar normalmente com o elenco. E pode virar opção aí pro técnico Marcelo Cabo. Eu não mexeria na dupla de zaga. Eu gostei bastante do Ícaro. Gosto também do Diego Guerra. Mas, caso um deles aí não esteja tão bem assim, não venha jogando tão bem, o Diego Ivo vira a principal opção aí. Até porque é um bom jogador também. Ele 100%. Ele vai buscar o espaço dele no time titular do Remo. Tem também a volta do Show. Essa, pra mim, é a mais importante. Porque o Show é titular. O Show é titular. Se bem que, na minha opinião, o Curuá jogaria melhor nessa posição que o Pingo tá hoje. Pra mim, o Curuá, porque ele tem essa característica daquele Brutamontes que vai chegar pra destruir qualquer jogado. O Curuá não vai criar jogada ali. Esse camisa 5, essa posição que o Marcelo Cabo vem falando, não é jogador que cria jogada. É jogador que é pra destruir mesmo. É pra proteger a linha de zaga. E o Show é mais um meio ali pra jogar um pouquinho mais avançado. Porque ele tem um bom passe. Ele tem uma boa chegada. Ele tem uma boa finalização. Diferente do Curuá. O Curuá, como eu tô falando, pra mim, nessa posição aí, o melhor é o Curuá, até pelo tamanho. Ele pode fazer um terceiro zagueiro ali, uma espécie de líbero também. Mas aí é o treinador. Provavelmente o Show deve voltar e deve tomar essa posição aí, que nos últimos jogos foi ocupada aí pelo Pingo. E alguns torcedores já estão até meio que aliviados. Vamos ver. Eu acho que o Remo tem muito a melhorar ainda. Infelizmente, né? O Leonan é uma ausência que é muito sentida. Porque o lateral que hoje é titular do Remo não consegue fazer uma boa função. Eu já falei do Muriqui, né? Da volta do Muriqui também. Que vai voltar o ataque, graças a Deus, no lugar do Fabinho. E o Canu começa a virar também uma opção no ataque. Então, vamos vendo aí, né? Sem contar também o Ronald, né? Que voltou também aí a treinar com o elenco. Bom, galera. Galera, nós estamos também com a promoção aí do Seja Membro. Se você quer ser membro do canal do Legado Zulino, é só chamar a gente no Instagram. Vou deixar seu comentário aqui também, tá? Que a gente vai sortear uma camisa aí quando chegarmos a 100 membros. Uma camisa dessa temporada também, tá bom? Então, se você quer concorrer aí, a sua chance é mais real de ganhar, sim. Entendeu? Porque você concorre com mais de 99 pessoas. Então, torne-se membro aí apenas 15 reais mensais, tá bom? Esse valor não aumenta. É só esse valor aí. A gente está estudando uma possibilidade também de diminuir aí para a galera que também quer se tornar membro aí do canal por um valor menor. Porém, os prêmios também não serão. Por exemplo, uma camisa, entendeu? Não é justo com a galera que paga 15 reais. Mas a gente vai estudar isso aí. Não se preocupe, tá bom? Então, é isso. Já peço para vocês. Muito obrigado. Deixa seu like. Compartilha aí esse vídeo para mais remistas. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau.